Fala galera, o brasileiro Pedro Temer é um dos melhores jogadores do mundo de Clash Royale E na sua última live, quando ele estava puxando para o top 1 global do Clash, aconteceu um fato bem interessante Um usuário aqui do YouTube chamado Tristan Lee apareceu e começou a fazer doações bem generosas Doações com valores ali inacreditáveis Ele já até tinha aparecido em outra live do Pedro, mas nada comparado ao que ele fez nessa live Ele estava doando ali na moeda do dólar de Hong Kong Depois o Pedro Temer faz a conversão e descobre que ganhou no total mais de 900 dólares Mais aí de 4.400 reais Eu vou fazer um compilado com os melhores momentos dessas doações Eu vou botar o print da doação e a reação do Pedro Temer na hora né Que foi uma mistura ali de reações, de emoção com felicidade e até umas partes ali que foram bem engraçadas Mas antes dessa parte das doações, teve uma batalha ali do Pedro Temer contra o Lucas X Gamer Outro grande jogador brasileiro, um dos melhores também aí do cenário mundial E eles jogaram aí lá no top global com o Lucas X Gamer utilizando ali deck de golem E foi uma partida bem interessante E eu vou mostrar tudo isso para vocês agora Vou deixar o link para o canal do Pedro Temer aqui na descrição E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal Vamos lá, pegamos o Lucas E bora lá Já eram bem, esse cara jogou bem Mas eles quase recuperaram Pena que Foi EF né mano Mano, o Lucas provavelmente vai estar de bit spam Cheguei Cheguei Nossa, o Lucas está de coletora ainda E aí Vinizão Mano, o Lucas está de golem Golem O medo é que seja golem bárbaros né mano Se for golem bárbaros aqui Eu acho que até cavaleiro é zoado Cavaleiro também Nossa, aí me quebrou né Nossa Aí golem bárbaros foi triste né mano Beleza Beleza Você ia gastar o tornado em um lugar E ele não teve como jogar no outro Isso foi interessante Calmo com esse gigantial aqui Se for que ele leva a torre Junto com o porcado aqui Pode crê-lo Só na skill então Tem jeito Vamos lá Fênix aqui de trás Mas o cuidado que a gente tem que tomar aqui É com os Meu Deus Errei o quadrado ali cara Não era porque são quadrado mais pra direita Calma Ele também errou o tornado Isso é interessante Tudo bem que eu errei Mas ele errou ali pra compensar o meu erro Ou seja Saímos Impunes Ai Boa Agora foi uma boa defesa mano Tá bom Ganhamos GG GG Ganhamos isso daqui Então, então Jonathan Verdade mano Ganhamos de quem Ganhamos de quem Ganhamos do Lucas Lembrei de deixar o lequezão Rapaziada Sim, igual em bárbaros Mas se é louco Fiz o ataquezinho ali no momento certo É overcommitei Fiz ele dar overcommit Inquisito Que isso, Orizão Aí você tem que Mano Tô louco A lenda A lenda, Vinizão Que Que olha como o cara já chega, Vinizão A lenda A lenda Quanto que dá isso Mano, é uns 500 eu acho, Vinizão Isso daí O cara falou assim Se for dólar de Hong Kong É quase 500 pila É, pô É o dólar de Hong Kong mesmo O homem chegou O homem chegou, Vinizão Cuidado Cuidado que esse cara aí É lendário, Vinizão Não tem jeito Mano, deixa eu dar mod Pra esse cara aqui, velho Bro Mano Esse cara é maluco, Vinizão Tristan What the fuck Mano Esse cara é louco, Vinizão Tristan What the fuck, bro Mano, ele fez isso da última vez Eu não achei Mano, eu não achei Que ele ia fazer isso de novo Não, Vinizão Que isso, mano Eu vou mandar uma mensagenzinha Sincera pro Tristan Zão aqui, Vinizão Calma Tá não, mentira Não Não, não Não, não Olha aí Gordo Eu quero a minha caixinha Quero nem saber Como? Olha Uma live de mais de 1500 reais Em doação Mano, Vinizão Mano, Vinizão Crystal Que isso, cara Que? Mano Que isso, Vinizão Mano Não, acho que ele tá zoando Mano Pdp, te dervei Mano Calma aí, só pra conferir Se daqui não é um sonho, né Que Que Impossível, Vinicius Santos Não consigo, bro Calma, calma Não estou bem, Vinicius Não estou bem, Vinicius Mano Yeah, Nate Muito dinheiro Mano Calma, Vinicius, não estou passando bem não, mano Que isso Que isso Mais ainda Mais 158 Esse 158 que ele mandou Foi tipo assim Ele fala que acabou as contas que ele tem Não é um sonho Não é um sonho Não é um sonho, mano Conferir aqui, Vinicius Não é um sonho, mano Que Mano Não é um sonho, rapaziada Calma Calma Não foi um sonho Que isso, mano 900 dólares, Vinicius Que isso, cara Atualizar a doação da live de hoje Mano Quanto que dá isso daí, velho Nem sei quanto que dá isso tudo Não, vou colocar em dólares aqui Tá louco, mano Que que foi isso, velho Aqui, ó Aqui Mano Simplesmente Simplesmente Simplesmente, pô Simplesmente, mano Como que esboça a reação Nisso daqui, mano Eu copiei só do YouTube Ô, Luanz, ó O valor geral No YouTube é assim que fala, pô É como tá aqui no YouTube Tá ligado? Tá o S E o cifrão, ó Tá ligado? 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 Tchau, tchau.